E aí, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Alguns destaques que a gente vai ver logo mais no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Secretário Estadual da Agricultura Familiar visita Sinal Verde FM e concede entrevista ao Café Online. Quero parabenizar a todos da Sinal Verde, todos vocês que fazem essa TV maravilhosa, essa rádio maravilhosa. Estudantes vão às ruas em campanha contra o Aedes aegypti. FACEMA promove campanha de doação de sangue. Governo do Estado promove encontro para discutir diretrizes de combate ao feminicídio. Mais da metade da violência que as mulheres sofrem, elas sofrem dentro de casa. Estas e outras notícias no NC2, que começa às seis e meia da noite na TV Sinal Verde. Tchau! Legenda por Sinal Verde